Música Mesmo que não haja o fruto da misericórdia Mesmo que haja o fruto da mim Música Mesmo que a pequena floresta De sua terra, a terra é uma flecha Abre o seu do céu e a loja para mim Música Só que eu não possa ficar amado Tentando um perigo, com que eu me aflico Ainda louvarei teu nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Santa vez Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é Ele Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Santa vez Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é o meu salvador Pelo que na maiorzão tenha a terra Pelo que na maiorzão tenha o portal Pelo que na terra não presenha o mal Confarei aquele na paixão da terra Confarei teu nome enquanto tu viveis Enquanto a minha terra desapareceu Mesmo aqui eu vou encerrar Eu voltarei ao Senhor Na vez que Ele me alonou Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é o meu rei Eu voltarei ao Senhor Na vez que Ele me alonou Cantarei Ele é o meu salvador Ele me alonou Ele é o meu Senhor Ele é o meu rei Ele é o meu